Bem, maravilha! Agora a gente tem o personagem A gente tem agora nossas proporções Principalmente a questão da escala De quanto tempo ele demora para andar De um lugar ao outro Então agora a gente vai fazer Continuar a blocagem Esse é o processo que eu encontrei mais simples Para a gente fazer Em etapas A gente conseguir fazer a blocagem Após ter o personagem em primeira pessoa Então para fazer a blocagem Eu vou partir do pressuposto Que a gente tem o layout do site Não, a gente tem o layout do jogo, pronto Eu tenho o meu aqui E você vai ter essa imagem Para você utilizar também Você pode acessar ela no link Do Google Drive que tem ela Ou se você estiver acessando esse curso No site da Cuboclass Você pode baixar essa imagem diretamente na aula Então essa imagem vai me dar o meu layout Como eu quero que ele aconteça Então assim o número de quadradinhos Que eu tenho De blocos Eu vou reproduzir esse cara aqui Com blocos na Unreal Então os blocos que eu estou utilizando A gente já sabe É com o Brush Então eu vou continuar a reprodução dele aqui Então se eu te conferir aqui Quantos eu tenho Então basicamente eu vou fazer isso agora Na verdade eu vou só Duplicar os blocos E ligar o meu grid Para ficar de 100 em 100 1000 em 1000 No meu caso aqui E para que você não fique entediado Vendo eu fazer duplicação de quadradinhos Eu vou acelerar o vídeo E colocar uma música bacana para a gente Basicamente é isso que eu vou fazer Eu só vou colocar Todos os blocos no cenário Para eu ter a minha primeira blocagem Quando eu precisar igual aqui nesse caminho Criar meio bloco Nesse caso eu posso fazer um Scale aqui mesmo Então seria no Y Nesse caso é 0.5 no Y Eu faço um Scale E posiciono o bloquinho aqui SendGrid Pronto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL